Se tal passou a sentir fatal, com seus sonhos Se tal passou a sentir fatal, com seus sonhos Que tal passou a sentir fatal, com seus sonhos Para lamas do sucesso e eu vou tocar no capital Na capital, na caravana do amor Então pra lá também se caminhou E aí